Salve, salve galera, nossa motina em cima galera, em cima da nossa humilde oficina galera E é isso aí ó, nosso lugarzinho bonitão aqui em Março, Ponte do Bando, Morro do Sul E é isso aí galera, vem conhecer nosso lugarzinho aí galera, lugarzinho show de bola Bonito né Siquinho? Ó nosso amigo Siquinho aí galera O pessoal da prefeitura na moralzinho pra nós aqui galera, nipando a nossa área aqui ó Tá ficando bonito demais galera, valeu galera, fui